Música Bem vindos ao Mágica do Pré-Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Surpreendentes X-Men Volume 1 e 2 Roteiro do Charles Soule Cada edição tem uma equipe de desenho completamente diferente Então nem adianta falar Mas são as 12 primeiras edições de uma série de 17 Com mais um anual Acontece que o terceiro volume não é nem o Charles Soule Ele faz parte de um outro momento dos Mutantes Uma mini saga Os X-Men no universo Marvel é meio que separado E ele tem seu próprio desenvolvimento No caso o terceiro volume vai estar logo depois da Extermination Alguma coisa assim Que deve sair talvez em agosto, setembro aqui no Brasil Mas enfim, é outro autor Então não vou falar nada sobre ele Eu quero falar sobre esses 12 primeiros números Com o Charles Soule abrindo e fechando um arco De forma redonda De forma redonda Interessante Porém não gostei tanto assim Eu comprei porque Foi uma semana fraca Não teve muitos lançamentos Na verdade não encontrei nada na banca Do que eu comprava E eu sou meio que viciado em quadrinhos E eu estava passando Putz, eu vi o primeiro e o segundo volume Desse surpreendente X-Men O primeiro é de novembro E o segundo é de maio Maio que foi publicado só agora no início de julho Final de junho Mas eu encontrei o primeiro também E... ah, por que não? Vamos lá, comprei E foi uma história que Eu não me arrependi Ela é uma história Essencialmente de ação Ela é divertida Mesmo com diversos desenhistas Aqui Você vai passando De edição a edição Não existe padrão nenhum De personagem, né? De traço Alguns mais caricatos Outros mais realistas Outros mais experimentais São... É um... Uma junção de vários artistas Uma junção de várias possibilidades artísticas Umas melhores, outras piores Conhecendo toda essa complexidade Que são os mutantes Eu partindo... Eu comecei a leitura Não querendo saber o que veio antes Eu sei mais ou menos O que tem de cada personagem Mas eu não sei Quais morreram recentemente Quais voltaram recentemente Porque... Como diz... Não lembro em que história Não lembro em que personagem Que fala isso Mas basicamente nos quadrinhos E para os X-Men Isso eu acho que é mais forte ainda A morte é uma porta giratória de banco À medida que uma pessoa entra Outra pessoa sai Então... Beleza A última vez que eu tinha Pego as revistas Dos mutantes Eu acho que o Bishop estava morto Não lembro se o Arcanjo também estava A Psylocke fazia um tempo Que eu não tinha visto E o Wolverine eu sei que tem o... O velho Logan já voltou Já apareceu faz um tempo Eu gosto dele O Gambit é outro Que tinha sumido A mais proeminente Acho que era a vampira Que vem trabalhando com os Vingadores Há algum tempo Mas enfim Desencanei de tentar entender Qual era o momento O que estava acontecendo E li de forma mais Despretenciosa a história Pois bem Ela começa com um ataque psíquico No mundo inteiro Vários psíquicos mais fracos Acabam morrendo por causa desse ataque E uma pessoa mais forte Que é a Psylocke Ela é tomada Praticamente possuída Pelo Rei da Sombra Sim, mais uma vez A gente vê o retorno De um dos maiores vilões Psíquicos do Universo Marvel Ou pelo menos Do Universo dos X-Men Que é o Rei das Sombras A história O primeiro arco Ele vai ser A vida do X Ela é focada Nesse Nesse ataque Do Rei das Sombras Que vai ser focado Principalmente Em Londres A Psylocke Quando ela é atacada Ela chama Usa seu poder Para chamar Alguns aliados Que ela considera Que podem ajudar Ela A reverter A situação Contra o Rei das Sombras E ainda sobreviver E aí Nas edições seguintes A gente vai acompanhar Esse Essa batalha Quem volta Eu estava meio assim Me perguntando Será que eu falo Quem é o personagem Que vai voltar Quem é o personagem Que não vai voltar Mas isso é revelado Logo na primeira edição E é o professor Charles Xavier Que tinha sido morto Pelo Ciclope No final da saga Vingadores vs X-Men Se não me engano Foi nessa saga Que ele morreu Enfim A gente acompanha Então Uma batalha Mental Do Xavier Contra O Rei das Sombras E todos os X-Men Que foram Que está aqui na capa Todos os X-Men Que foram Convocados No meio Dessa Dessa batalha É uma história Como eu disse De ação Existem Heróis sendo possuídos Outras pessoas Sendo possuídas Idas e vindas De várias situações Aqui é um Xavier Que passou um grande tempo Sob a influência Do Rei das Sombras Tentando se soltar Desse vilão Mas Sendo influenciado Por ele Então Ele não é Ele nunca foi tão bonzinho Mas ele não é tão bonzinho Como algumas pessoas imaginam E tem algumas Ideias Paralelas Um plano Próprio Para voltar à vida Enfim Esse é o primeiro arco No segundo arco A gente vê as consequências Do primeiro O Rei das Sombras Ele fez um ataque Massivo Psíquico E estava começando A dominar várias mentes Como se ele fosse Um vampiro De almas Ele estava sugando A alma das pessoas Dominando a alma das pessoas E ficando cada vez mais forte O Xavier consegue reverter a situação Mas no que ele reverte Isso vai ser mostrado No início Desse segundo Desse segundo volume Essa energia residual Vai ser o grande vilão Do segundo arco A energia residual Do ataque psíquico Na verdade É um Uma junção da alma Do Proteus Aquele filho Da Moira Que foi Que mexia com as realidades Que morreu Também faz bastante tempo Então a gente vê o retorno De dois personagens Um para ser um Herói controverso Outro para ser um vilão Que também tenta fazer o bem Mas de uma forma Não muito agradável Para a própria realidade E aí a história vai se desenvolver Dessa forma São dois arcos Como eu disse Que são completamente complementares As doze primeiras edições De Astonishing X-Men Eu acho que elas devem ser lidas De uma forma completa De uma vez só Foi até legal ter comprado Assim Eu não deveria ter comprado Porque eu preciso Economizar um pouco de dinheiro Mas a partir do momento Que eu comprei Foi legal ter comprado As duas juntas Ela só fez sentido Lendo as duas histórias juntas E ela se encerra Então para quem quer Estar passando num sebo Ou encontrou essas revistas Por um motivo ou por outro E quer ler um pouco de X-Men Uma saga fechada Com poderes psíquicos Misturando o professor Xavier Psy-Loke O velho Logan E outros personagens Acho que é uma boa pedida Como eu disse Ela não é grande coisa Mas pelo menos é um bom passatempo Que dá para relembrar Alguns bons momentos dos X-Men E agora eu queria saber de vocês Vocês ainda estão lendo X-Men Não estão lendo Como foi ou é sua relação Com os mutantes Leram Surpreendentes X-Men Gostaram ou não gostaram Comente A gente conversa nos comentários E eu estou curioso para saber mesmo Porque era um personagem Um grupo que eu gostava Que eu cheguei a acompanhar Mas como eu disse Eu acabei abandonando com o tempo Comente nos comentários A gente conversa lá Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe o vídeo Assine o Chapé do Presto No Facebook E o Arroba Presto Claudio No Instagram E a gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E a gente se vê no próximo episódio 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 E a gente se vê no próximo episódio